Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Não posso chegar ao extremo de me vingar de uma criança. Mari Cruz pode até ajudar. Dá licença. Mas antes vai pisar na maior inimiga. Aqui estão todas as promissórias. Cada uma delas tem a assinatura do seu marido. Nesta quinta, 5 e 15 da tarde. Pobre da Lúcia que veio te ver e passou por tanta decepção. A considera tão boa e digna de pena. Tenho certeza que não é tão má quanto você. Coração Indomável. Coração Indomável.